Ter nada, nada para ter Ter nada, nada para amar Saber a calma para ir Perder a pressa para estar Perder o verbo para si Saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor Cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor Naturalmente para Deus Viva Belém do Tucupi Belém, Belém do Takaka Belém, Belém do Açaí Belém, Belém do Grão-Pará Viva Belém do Tucupi Belém, Belém do Takaka Belém, Belém do Açaí Belém, Belém do Grão-Pará Ter nada, nada para ter Ter cada estrada para andar Andar em cada para ser Ter cada nada para dar Ter gargalhada para rir Ser a palavra para dar Ter ser e nada para ouvir Ter ser e nada para amar Saber a calma para ir Perder a pressa para estar Perder o verbo para si Saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor Cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor Naturalmente para Deus Viva Belém do Tucupi Belém, Belém do Takaka Belém, Belém do Açaí Belém, Belém do Grão-Pará Belém, Belém do Tucupi Belém, Belém do Takaka Belém, Belém do Açaí Belém, Belém do Grão-Pará Saber a calma para ir Perder a pressa para estar Perder o verbo para si Saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor Cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor Naturalmente para Deus Viva Belém do Tucupi Belém, Belém do Takaka Belém, Belém do Açaí Belém, Belém do Grão-Pará Viva Belém, Curpo Azul Belém, Belém do Bacuri Belém, Belém que tem jogo Belém, Belém do Tucupi Belém, Belém do Tucupi Belém, Belém do Tucunaré Belém, Belém da Perepa Belém, Belém Zingarapé Belém, Belém Maracujá Viva Belém do Curitim Belém, Belém do Mutuã Belém, Belém do Bacuri Belém, Belém do Tucumã Viva Belém do Tucupi